A aplicação me merece grandes comentários porque esta aplicação eu diria que ela foi lançada em 2008, quando foi lançado o primeiro iPhone por tudo, pela forma como é feito os componentes de carregar a aplicação e não evoluiu nada, rigorosamente nada e há coisas depois que me fazem confusão que também já falámos isso no caso do site que é, há uma falta de contexto para com o nosso equiletismo para com as outras modalidades que eu acho que é assustador não há de todo esse contexto portanto aquilo que diz-nos é o resultado do último jogo quanto muito vamos ter umas e mais e uns vídeos relativamente a esse jogo vamos ter a tabela classificativa e é isto sim, pois claro, temos a seleção das modalidades mas nunca nos é posta à frente uma primeira instância portanto, nota-se se colocar uma supercarga gigantesca virada para o futebol o futebol é o que interessa e eu acho que nesse aspecto poderia ser também um bocado diferente até porque somos um clube português com mais modalidades é uma aposta nossa acho que mais do que ser um dever acho que deveria ser uma obrigação até não para uma questão de orgulho mas tu desenhaste ou reestruturaste a própria aplicação correto? sim, correto sim tu tens isso de A a Z ou seja, lá está mais uma vez tu agora imagina que eu sou de Sporting não és? Sporting, não, eu sou de Sporting eu estou a dizer é eu pertencia à direção do Sporting ah, certo, sim até podia pertencer olha, tem um gajo de estar assim na boa falava só olha, Diogo Diogo, é o seguinte então, diga-me lá fala-me lá da sua aplicação sim isso vai ser bom diga quanto é que custa? pronto custa desse género pronto, agora mais a sério ou seja tu desenhaste isso tudo qual é o conteúdo que tu mais referes na aplicação ou seja, qual era aquilo que tu pensas porque tu desenhas uma aplicação, não é? mas há aquele que é pá, isto vai ser top quando o pessoal descobrir isto vai ser mesmo top qual era a coisa que destacas mais destacas? bom, eu na altura uma coisa que eu comecei e que era para onde eu destacaria primeiro pela futura trabalhando a integração da loja verde para colocar dentro da aplicação eu acho que é uma coisa que tem que ser um must have independentemente de haver compras ou não mas só o facto de haver essa relação com o utilizador e poder comprar equipamento camisolas alusível ao Sporting acho que já se vê um ótimo sinal nem que seja porque implica uma aproximação ao utilizador a parte disso eu acho que o sucesso de qualquer aplicação deste género não é só para o Sporting é para os clubes rivais ou qualquer outro tipo de esportivo é assim a interação que tem com o utilizador e não necessariamente como está na aplicação porque quando vocês é que mostrariam ter a aplicação de Sporting recebam uma notificação a dizer olha agora estamos com o desconto 50% na camisola oficial ou novos artigos na loja verde ou está a ver um jogo daqui a meia hora e o maio se comprar a bilhete agora tal 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 não é? exatamente eu acho que isso é que é importante porque porque no fundo uma aplicação está aqui anda sempre connosco não é? o site tem de ter um computador tem de no telemóvel ir lá ao site a aplicação está lá não é? exatamente eu tenho amigos meus professores do Futebol Clube do Porto e eles gozam comigo porque tem uma aplicação quanto é que está o jogo? peraí que eu vou ver ou recebem notificações que foi golo e de quem foi golo eu nem porcaria dessas eu tenho quer dizer acho que na era de hoje em dia ter uma coisa que o meu próprio clube quando eu estou impedido de ver o jogo porque não há televisão ou porque sei lá qualquer coisa que seja e eu nem sequer conseguir seguir o jogo porque não quero ouvir o relato e se tem o Benfica a jogar à mesma hora esquece só sabes quando os tipos forem para a intervalo porque toda a gente ouve esse clube mas o que nós pronto a partida disso por isso tu tens o desenho todo da aplicação é isso? e fizeste alguma coisa com isso? não eu fiz um artigo no Medium a parte disso não é assim eu não tenho a aplicação toda completamente toda desenhada desenhei sim os principais ecrãs da aplicação para construir uma ideia e um flow poderia ter sido hoje já teria feito bastante coisas diferentes mas é é sempre assim também não é? numa aplicação é sempre isso a pessoa isto não resulta sai e entra outra coisa não é? sim sim exatamente mas sim bom eu na altura publiquei foi no Medium portanto eu partilhei em 2019 no dia 1 de julho para comemorar o aniversário do Sporting mas sim depois como estávamos a comentar há bocado nunca houve qualquer aproximação por parte do Sporting para mostrar interesse e eu também obviamente não vou estar a fazer essa aproximação não é? não é? não é? não é? não é?